Vereador Crico, agradece e abre mão. Vereador Ed Carlos, agradece. Última inscrição, vereador Edio Eloy Frizzo. Sr. Presidente, senhores vereadores, eu entendo e compreendo o esforço do líder do governo de vender aqui para casa, ou vender externamente para quem nos assiste ou pelas redes sociais, a versão do Executivo com relação a essa questão da saúde. Mas, por mais que se tente dourar a pílula, não tem como dourar, e o papel aceita tudo, nós estamos frente a um processo clássico de terceirização. Não existe compartilhamento. O compartilhamento é para inglês ver. Essa proposta apresentada pelo Executivo, ela, na realidade, só busca legitimar uma forma de contratação que vai contra os interesses do município, na medida em que coloca o município como responsável solidário, solidário do ponto de vista de todas as relações trabalhistas do Instituto IGH, na medida em que deixa de prestar o serviço, qualquer ação trabalhista que for encaminhada contra o IGH, vai ter lá IGH e município de Caxias do Sul, que vai responder solidariamente por isso. Então, nesse sentido, esse é um dos problemas principais dessa proposta que foi encaminhada. Então, a gente quer e quer crer, vereador Edson, que se busca fazer uma coisa diferenciada do que vinha sendo feito, e vinha sendo bem feito. Todo o projeto de recuperação do postão previa a continuidade do trabalho. O vereador Felipe aqui e os outros vereadores relataram muito bem. O Hospital Pompéia é permanentemente em construção, e aperfeiçoando lá os seus... A gente percebe, né? Vários projetos de lei vieram a essa casa, autorizando a ocupação, inclusive, a maior do que previa a própria legislação. Então, nesse sentido, a secretária Dilma já tinha deixado pronto, pronto, lá no pronto atendimento, a questão de encaminhar as reformas para transformar o pronto atendimento numa UPA 3, tudo prontinho, mantendo o atendimento ali no centro. Então, a população é que, na realidade, está sendo prejudicada. Então, essa questão da gestão compartilhada não passa de um eufemismo. E aqui ninguém é idiota, ninguém é tolo para acreditar nessa proposta do prefeito Guerra, que, mais uma vez, mais uma vez, tenta destruir... Parabéns, vereadora Denise, pela sua denúncia. É um absurdo, né? O rapaz está lá trabalhando de noite, na boa, pode, durante o dia, fazer a sua representação, junto à sua direção sindical. Não, vão perseguir, tira ele dali, bota ele no horário que ele não pode vir aqui na Câmara, que ele não pode mobilizar o pessoal. Isso é perseguição política. Isso é perseguição política. Então, esse governo aí já caiu a máscara. De gestor não tem absolutamente nada. Eu ouso afirmar hoje, já dois anos depois, que é o pior governo que já passou pela administração municipal de Caxias do Sul. A gente tem saudades, saudades, dos ex-prefeitos que passaram, independente dos seus partidos, pela gestão de Caxias do Sul, porque nenhum tinha esse tipo de comportamento e era tão péssimo gestor na relação com as pessoas e no diálogo com as nossas comunidades. Então, daqui para frente, vereador Fiúza, sua vida vai ser dura, viu? Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito bom dia a todos.